Rap por escolha e não por opção Rap por escolha e não por opção Hip Hop eu te amo Nós dois no cor é insano Canto pra mina e pros mano No baile todo mundo pulando Sem maldade família, saudades de vocês Salvador começa Ai, tô falando, cara tá de feras, caralho Já era, acabou a escola Quem tá de feras, acabou a de feras Quem tá de feras, caralho Porra, termina a escola logo Pra vir animado do Danês Vamos que vamos, porra Fala que tem que trampar depois, né Todo mundo acabou pra cima Geral, geral Vai, vai, vai Uou, 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 uou Uou, uou, uou Se o papo é rima boa, cê não vai representar É que foi na Rocinha o segredo É que na verdade eu não vi na roça As palavras é o brinquedo Fechou? Cê nem entendi que cê é menino Que as palavras é meu brinquedo E vira brinquedo assassino Então, cê sabe que essa é a disciplina Tipo a mina do Chucky É só Tiffany pra minha mina Depois que eu tiver lucano e tiver milionário Porque o rap com certeza vai fazer o meu salário Falou até do PDR, sua morte se encaminha Cê vai perder, mas sei lá Chama ele pra dar uma mãozinha Quem sabe vota pra você Irmãozinho, cê sabe que cê vai retroceder É sério, você não tem o critério Claro que suas palavras é brinquedo Cê não é levado a sério Ei, como uma pessoa É certo camarada que faz uma rima boa Pra sua mina é Tiffany Demorou meu mano, só que eu vou rimando Sabe que agora eu dou um shot Pra sua mina é Tiffany Pra minha também quando crescer Mas enquanto não crescer É só brinquedo e corote, caralho Já era Mas não falo de idade Falo de crescer na vida financeira Já cortei esses papos de desumildade Senão ele ia chegar no segundo já falando besteira Muito barulho pra batalha Aí, porra Ae, por ordem quem começou Muito barulho pra cima do Salvador Big Mike Jurados, 3, 2, 1 Terceiro Oh Big Mike 1x0 família Oh, esses cara é zie terceiro Véi Pelo amor de deus Véi Pelo amor de deus Véi Terminou com o meu É teu tio Pode pá O cara tá dando uma bola com a mina A Bíblia fala, terceiro seu, peraí, vem, peraí, mano Vem geral, vem geral Eu tinha um fusquinha, mas eu comprei um Mustang, o que vocês querem ver? Mustang! Mustang já quebrou, então fusquinha quer o bang, o que vocês querem ver? Mustang! Sinceramente vou pesar no seu calo, se cala É sério que rimando é o palo, só dá pala Impressionantemente sua argumentação fala Não vou falar do nacional, no primeiro verso já fala Não sei o que cê vai pensar Cê não encontra outra coisa pra poder me atacar Cê pode tentar, mano, tá me olhando com esse papo reto Com essa lopanta aparecendo dúvida de inseto Vai tomar no seu cu, você coloca medo em quem? Sinceramente truta, agora cê não rima bem Anota os argumentos, eu não sei nem pra quê Sendo que no segundo cê decora e não vai responder Então é isso mesmo, tenta dar uma sorte Sinceramente, mano, pra rimar não tem o porte Fala, 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 cê sabe eu não sou sagaz Enquanto os bico fala, fala, o Big Mike chega e faz Família, tá precisando gritar, ei Vem, um, vem, ei, ei Segura o PA, segura o PA, segura o PA, segura o PA Olha que engraçado esse mano Falou que eu precisava chamar o PDR pra tá ajudando Quer falar do jurado, tem um custo Na hora quando o cara votou, ele falou Eu achei justo Aê, cê tá tirando, para de ser falso Sinceramente truta, chega pisando descalço Cê me chamou de mosquito, cê sabe eu vacilão Pergunta pra ele, mosquito da dengue matou ou não Aê, só pra cê saber que cê é vacilão Se o papo for rima, cê não coloca em questão Até porque meu mano, eu sou verdadeiro Cê me chama de inseto, nós vivemos num formigueiro Então, cê sabe é pra somar Vivemos num formigueiro E elegemos o Tamanduá Terceiro! 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 Aê, aê, mais ou menos família, mais ou menos Aê, barulho pra quem curtiu as rimas do Big Mike Salvador Vamo, grita porra! Jurados! Três, dois, um! Terceiro round, porra! Vamo gritar aí, família! Vamo gritar, porra! Eu não disse que era terceiro? Só tem vídeo, cachorro Vamo gritar lá, mano Vamo gritar, porra! Vamo gritar, porra! Vamo gritar, porra! Aê, aê tio Aê tio, aê tio, aê tio Aê manu Eu não ia falar do Nacional, e disse pro C Mas eu quis dizer, que eu não ia desmerecer Cê sabe por que que essas coisas me incomodam Eu não sou o tipo que muda minha ideia adiante da roda Tudo bem, agora é pouco custo Eu só falei do PDR, eu nunca falo que isso foi injusto Falou tamanduá, aqui eu não fico mudo Você é igual tamanduá, não basta de um linguarudo Olha esse cara sabe que é ficaz Você falar que eu sou linguarudo, cê sabe que cê dá pra trás Eu sou linguarudo, cê sabe que eu rimo bem mais Porque minha língua casmina faz o que a sua não faz Faz o que não faz, sinceramente meuzinho eu tiro sua paz Só que agora esse argumento é breve Faz o que não faz, mas linguarudo também fala o que não deve Fala o que não deve, cê é vacilão Não devia falar, tem criança na roda, mas eu falo, cê é um cuzão Aê, cê não entende que cê é vacilão Fala o que não deve, favelado, fala palavrão Fala palavrão, fala palavrão Por isso não vence na vida e não procura educação Então, cê sabe que cê é vacilão Eu também sou favelado, mas não sou baixo calão Educação eu procurei, deu pra ver Educação que me deram era só escrever Mas sabem que agora você tá moscando Eu aprendi com a minha mãe que educação não é apanhando Não é apanhando, demorou, pode pá Só que sinceramente, essas trecas eu vou falar E desse jeito eu tenho conceito Aprendi que educação é apanhando E por você eu tenho respeito Eu até falei de palavrão Mano, eu não sigo a constituição Se é palavrão, eu tô na sua mente Porque eu faço a rima e constitucionalissimamente Legal, o que que é pra casa? Cê pegou esse disco, qual o disco do Fabio Brasa? Aê, muito legal, sem nexo total Cê não responde na taca, é puta animal Barulho pra batalha, porra! Aê, aê, porra de quem começou, família Muito barulho pras rimas do Salvador Big Mike Salvador Big Mike Jurados, 3, 2, 1 Big Mike, próxima fase Vamos pro Salvador, aê, família Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Nossa, vai dar, oh, nem vou chamar Eu quero que vocês façam o grito Vai dar merda, vai dar merda Putz Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê